Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir Cauchos são destaque nas disputas do Regional das Américas de Paris Grima que terminam esta tarde em São Paulo. Estão definidos os quatro clubes semifinalistas da Copa FGF e confrontos iniciam nesta quarta-feira em Pelotas. E ainda há uma entrevista com os velejadores Felipe Fraquelli e Eric Carpezi que disputam a Copa Brasil de Vela em Ilha Bela, São Paulo. Muito bem, bom dia. Começando então o TVA Esportes e a gente vai falar agora dos ótimos resultados conquistados pela Paris Grima Gaúcha no Regional das Américas que acontece em São Paulo. Competindo pelo Paraná, o gaúcho Giovanni Guissoni, medalhista olímpico e um dos principais nomes do esporte no mundo, conquistou medalha de ouro nas três armas em que competiu. Na segunda-feira, ele foi soberano na prova de Florete B. Venceu os nove duelos que disputou. A Paris Grima do Grêmio Náutico União vem acumulando medalhas. No primeiro dia de competição, os atletas unionistas conquistaram sete medalhas. No sabre masculino, categoria A, Kevin e Fábio Damasceno fizeram uma dobradinha no pódio com a prata e o bronze. Na espada feminina, categoria B, Mônica Santos conquistou o bronze e ouro na espada feminina por equipes. Wanderson, Kevin e Fábio também levaram ouro no sabre por equipes. No sabre categoria B, masculino, Wanderson Chaves também trouxe o bronze. No segundo dia, Mônica foi ouro no sabre e Fábio ouro na espada masculina por equipes. A competição estava prevista para encerrar no início da tarde desta terça-feira. Bom, também em São Paulo, acontece até o dia 30 de outubro, domingo, próximo domingo, a Copa Brasil de Vela em 2022, precisamente em Ilha Bela. E tem gaúchos aí na competição. Por isso, hoje, aqui no TVA Esportes, a gente vai receber os velejadores Felipe Frakelli e Eric Carpes. Bom dia, gurizada. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. E quero que, inicialmente, vocês falem aí como é que está essa competição, como é que está essa competição em São Paulo, Ilha Bela. Bom dia, Marcelo. Então, ontem e hoje a gente treinou aqui na Ilha e a competição inicia amanhã, quarta-feira. E as regatas são até sábado. Estão previstas aí 10 regatas. E a previsão é bem boa aqui das condições de vento. Então, a expectativa é ter um bom campeonato aqui na Ilha. Muito bem. E esse foi o Felipe ali. O Eric, como é que você está achando aí da competição toda, Eric? Como é que está sendo aí com a tua avaliação nesse primeiro momento? Primeiramente, bom dia aí. A expectativa do campeonato aí não tem muitos barcos em questão de número, mas são todos muito bons. Então, a gente vai ter um campeonato de alto nível. É muito difícil. E vamos dar o melhor aí para ver o que acontece, né? Ainda também é um bom treinamento, porque esse campeonato aqui, teoricamente, não é muito dos mais importantes. Não vale nenhuma vaga para nenhum privado maior, internacional. Então, é um ótimo treinamento aí para o brasileiro e para os próximos campeonatos que vem, seguir indo no ano para conseguir uma vaga. Muito bem. Bom, justamente a questão de treinos, né? Vocês falaram em competições como essa, né? A Copa Brasil 2022. O que vale muito bem? Eu queria que vocês falassem um pouco da característica aí, dessa região aí, da água aí na Ilha Bela, as características até mesmo de vento, as mudanças que vocês, se tem muita diferença em treinar aqui no Guaíba ou até mesmo aí na Ilha Bela. Quais são as características que vocês podem nos falar um pouquinho justamente em relação a essa competição, as características? Acho que a principal diferença é que aqui a gente veleja no mar, diferente que no Guaíba a água é doce, aqui a água é salgada. Então, o barco acaba flutando um pouquinho mais, as ondas são diferentes, são maiores, tem um formato diferente. Mas a gente também é acostumado a velejar um pouco nessa condição. E a Ilha Bela também é conhecida como a capital nacional da veleja. Então, as condições aqui são ótimas, assim, para o nosso esporte. E é uma regata, assim, bem boa, assim, bem justa, onde realmente vence o barco mais rápido. Muito bem. Bom, tanto o Eric quanto o Felipe. Bom, o Felipe está na Ilka 7 e o Eric na Ilka 6. Bom, cada um explica para nós aí quais são as características e a diferença, justamente, para esses barcos. Primeiramente, os dois barcos são muito parecidos, né? Então, tipo, o casco é idêntico, quase todos os regulares são as mesmas. A principal diferença é o tamanho da vela mesmo. E o Ilka 6, ele tem 1,30m de área vela a menos que o Ilka 7. O toque também é um pouquinho diferente, o jeito que leva o barco. Eu sou do Ilka 6, eu não tenho toda essa propriedade para falar, então deixa o Felipe aí. Legal. É, o Ilka 7 exige um pouquinho mais de peso, assim. No geral, os jogadores são um pouco maiores, um pouco mais fortes. Mas, é, e também a classe olímpica masculina é o Ilka 7 e a classe olímpica feminina é o Ilka 6. Mas o Ilka 6 também é utilizado para as classes sub-19, que seria o nosso caso. E tem campeonatos jovens, sub-19, que são no Ilka 6. Mas os barcos são muito, muito similares, assim. Muito bem. Bom, tu falaste que existem mudanças, até pelo fato do Guaíba ser água doce, água salgada em Ilha Bela. Isso modifica também muito a maneira de velejar nessas embarcações? O que modifica ou não altera tanto, assim? Não, altera bastante, porque pela água, assim, o barco aqui no mar acaba flutando mais. Então, ele é mais rápido e também é um pouco mais fácil de levar. Como o barco é mais rápido, ele acaba ficando mais estável do que no Guaíba, onde ele fica mais afundado, assim, preso na água e fica com muita pressão, assim. Então, ele não anda para frente como anda aqui no mar, assim. Então, para a gente que veleja acostumado em água doce, é mais fácil ir para o mar do que a galera acostumada no mar e ir para a água doce, que é uma boa vantagem para a gente. Muito bem. Bom, vocês disseram mesmo, né, a expectativa é justamente de treinos e tudo mais, né? Como é que vocês estão, vocês já tinham participado da Copa Brasil em Ilha Bela, é a primeira vez, e vocês estão vendo ainda, analisando, avaliando como um treino. Como é que vocês estão visualizando justamente essa competição? Esse ano agora vai ser a minha segunda participação no Copa Brasil, de vela e jovem. Ano passado eu vim também de laser, eu passei no caso. Eu estava meio iniciante, assim, na classe. Eu tive um resultado mediano, pode-se dizer. Mas, esse ano agora eu já estou mais experiente, estou melhor, então estou buscando o lugar mais alto aí do prato, do pós, e do minho eu acho que é isso mesmo. Mas, cara, no passado eu também corri com o Eric de UCA6, e esse ano eu achei melhor correr de UCA7, que tem veleadores mais experientes, também já estou quase no limite da idade do UCA6. Então, foi uma escolha um pouco pensando a longo prazo, assim. Legal. Bom, e com vocês, né, a programação vai até o dia 30 de outubro, como vocês me corrigiram, vai até sábado, né? Junto com vocês aí tem outros velejadores, são 15 veleiros do Sul, e também tem o Gabriel Simões do Jangadeiros, né? É uma boa de uma equipe aí do Rio Grande do Sul, né? Isso aí que é legal, e sempre com esses dois clubes aí muito fortes no estado e em Porto Alegre. Maravilha. Obrigado aí pela gentileza, o Eric e o Felipe Faquelli, que estão aí na disputa aí na Copa Brasil Vela 2022 em Ilha Bela, São Paulo. Obrigado pela gentileza nos atender aí, um grande abraço, boa competição. Obrigado, Marcelo. A gente agradece. Valeu, tchau, tchau. Bom, a gente vai falar agora de futebol, porque já são conhecidos os quatro semifinalistas da Copa FGF, que este ano tem o nome de Troféu Tarciso Flecha Negra. A última vaga na semifinal ficou com o São Luís, após nova vitória sobre o Aimoré por 2 a 1, ontem à noite, no estádio 19 de outubro, em Juí. Maurício e Márcio Goiânio marcaram para a equipe da casa, enquanto Marley fez o solitário gol do índio Capilé. O São Luís está invicto há quatro meses e tem 100% de aproveitamento na Copinha. E agora vai brigar por um lugar na decisão com a agorizada do time de transição do Grêmio, que nas quartas de final eliminou o Guarani de Venâncio Aires. O primeiro duelo, entre Alvi Rubros e Tricolores, acontece nesta quinta-feira, às três horas da tarde, no CT Hélio Dourado, em Aldo Arado do Sul. Na outra semifinal estão Pelotas e Passo Fundo, que garantiram a classificação no domingo, após passarem por Monsum e Garibaldi, respectivamente. Os passofundenses também ganharam todos os jogos na competição até aqui. A partida de ida vai ser disputada amanhã, às sete e meia da noite, na Boca do Lobo, em Pelotas. Bom, agora voltamos aí para a água, para a primeira etapa do circuito. Mais travessias disputadas em Cidreira, no litoral norte. A prova foi disputada no domingo do Lagoa Country Club. O nadador Manuel Mancia Júnior foi campeão na categoria geral da prova-desafio. Ele esteve no pelotão da frente durante toda a competição de 4,5 km, cravando a marca de 1 hora e 11 minutos. Manuel chegou mais de 18 minutos à frente do segundo colocado. Na prova clássica de 1.500 metros, vitória de Francis Marci Vieiro. O calendário prevê duas provas em novembro. No próximo dia 12, tem o Festival Pontal de Tapes. Já em 27 de novembro, acontece o desafio Sicred 250 Anos de Porto Alegre. É a continuação das disputas do calendário gaúcho, que reúne as principais competições da natação em águas abertas da temporada e que serão realizados até dezembro. Tem decisão nesta terça-feira pela Liga Gaúcha de Futsal. Em Seberi, a Fux e Atlântico fazem o primeiro dos dois jogos pelas oitavas de final do campeonato. O Atlântico vem de vitória contra o Cascavel na primeira partida pelas semifinais da Liga Nacional, no último domingo. Já a Fux foi eliminada da Copa dos Pampas. A equipe de Seberi havia vencido o primeiro jogo, mas foi superada pelo Horizontina Futsal no tempo normal por 3 a 1, forçando a prorrogação vencida pelo Horizontina. A partida pelas quartas de final do gauchão de Futsal será no ginásio Julião, em Seberi, e começa às oito horas da noite com transmissão pela TV a Fux. A hora do tênis aqui no TV Esportes terminou no sábado, em Caxias do Sul, a primeira edição da Copa Randon, torneio máster que integra o calendário da ITF, a Federação Internacional da Modalidade. Ao longo de seis dias foram disputadas cerca de 140 partidas de várias categorias nos dois locais de jogos, os clubes Recreio, Cruzeiro e Juvenil. Para o diretor da Copa Randon, Alexandre Estoduto, a competição correspondeu às expectativas de todos. Tivemos uma adesão muito grande, com um número de inscrições acima do esperado também, em termos de 130 inscrições. O pessoal está bem satisfeito, os jogos ocorreram com normalidade, dentro do prazo. Vieram muitos tenistas de fora, a aprovação é geral. E eu queria convidar vocês para voltar ao ano que vem, que o nosso torneio vai estar melhor e mais forte ainda. E ele precisa de vocês e conta com vocês para ficar cada vez melhor. E no domingo foi disputada a final estadual do Circuito Sesc de corridas. Mais de 400 atletas participaram das provas de 3, 5 e 10 quilômetros nas diversas categorias. Os vencedores e o ranking completo você pode conferir no site que aparece aqui na tela. A gente vai ficando por aqui com imagens da prova, mas voltamos amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri